Seguinte galera, eu tava assistindo um vídeo do professor Paulo Guiraldelli Onde ele falava que o Bolsonaro só defende coisa errada E me fez lembrar de um cachorro Que eu tinha, né, que era... Cara, era eu dar banho nele, sem brincadeira, dava banho nele Se eu soltasse ele e tivesse uma carniça na rua, ele se enrolava na carniça E isso me deixava muito puto, cara, tá ligado? E eu vejo isso, por que eu lembrei disso? Porque eu fiquei pensando nos Bolsominions Quando ele tava falando disso Por que o Bolsonaro é um idiota, um incompetente, né? E todas aquelas coisas idiotas Cara, eu não tenho palavras pra descrever o Bolsonaro, tá ligado? Então deixa quieto, não vou ficar digitivando aqui Bom, mas nós já conhecíamos o Bolsonaro Porém, o Bolsominion é um fenômeno novo Faz o quê? Uns dois, três anos que eu tô tendo que lidar com essas pessoas E cara, eu me vejo assim Bom, primeiro o Bolsominion que eu conheço pessoalmente Que são meus primos, os meus amigos Que são tipo eu naquela situação Por exemplo, eu gosto, eu gostava do meu cachorro, né? Ele morreu já Eu amava aquele cachorro, então eu ficava puto com ele Mas por amá-lo, né? Eu perdoava E tem aquelas pessoas que são os Bolsominions reais, né? Que são aquelas pessoas mais extremistas Que ficavam falando assim Não isso, ai que bonitinho o Bolsonaro Se afunda na carniça, isso Rola na carniça, faz besteira E aí o cara vai lá e deita na carniça junto com o cachorro E faz aquela maravilha, aquela lambança Beleza? Qual que é a analogia aqui que eu tô falando? Por que que isso me lembra os Bolsominions? Porque a carniça é a capacidade do Bolsonaro defender coisa errada Exemplo, defender o brilhante Ustra Né? Falar que, nossa, o cara é meu herói Mano, você vai falar que um torturador é seu herói, velho? Cara, é surreal isso Ah, mas não, mas a esquerda também torturava Dane-se, cara Dane-se, entendeu? Só porque o Stalin era de esquerda Eu não vou ficar aqui defendendo o Stalin Beleza? O Stalin fez atrocidades Caramba, tá bem ruim aqui a rua Mas beleza, vamos continuar Então não é porque O cara que tá do seu lado faz merda Que você tem que defender esse cara não Desce a porrada nele também Beleza? Vamos lá Aí teve o lance do Tirando tudo Eu vou pegar só os mais recentes, né? Que teve esses dois mais recentes Que é o caso do MC Reassa Um cara que espancou A amante que ficou grávida E o cara vai lá Não, olha só Ele é Tadinho do menino Era um bom rapaz Isso, aquilo, outro Sendo que ele não Deu uma palavra A respeito daquele Do senhor trabalhador Que foi fuzilado pelo exército Ele não falou nada Aí o MC Reassa O cidadão de bem Né? Que espanca Espanca a amante Que ficou grávida O cara vai lá e fala Não, velho Que nós não podemos Né? Eita, agora ficou bonito aqui Pera aí Vou ter que parar Bora continuar aqui Então Então além dessa defesa E não falar nada A respeito do trabalhador Que foi fuzilado Agora ele vai lá E defende o Neymar Fala, não O Neymar é inocente Isso, aquilo, outro Bom, não estou condenando o Neymar Beleza Porém, todavia, entretanto O Neymar divulgou Fotos íntimas de uma mulher Cara, isso Tá ligado? Tanto que ele está sendo investigado Por isso E provavelmente vai ser condenado Porque ali não tem o que falar Ele realmente Divulgou Fotos íntimas de uma mulher Ah, mas essa mulher Era uma vagabunda Ela estava explorando E não sei o que lá Dane-se Tá ligado? Não altera o fato De ele ter cometido um crime Acabou Entendeu? E aí o Bozo vai lá E defende o cara Que cometeu um crime Ai, galera É surreal isso Bom, é isso aí Eu só queria Falar desses meus pensamentos Até a próxima Fui Hashtag Peidei e saí Tchau Tchau Tchau